Porque Hipócrita sou eu Porque Hipócrita sou eu Gostar de matar todos os rappers te faço Sonhar um sucesso que não é teu Pega a beba arraste e mando pro lixo Perguntam o que aconteceu Eu com a cara de coitado chego e lhe respondo Juro não fui eu Juro Hipócrita sou eu Hipócrita sou eu Como é que é pessoal Sad Singer? Como é que é pessoal Sad Singer? Taques no meu canal para mais um vídeo Mas hoje estou a trazer um vídeo Educativo Neste vídeo vou fazer um Fatos desconhecidos Vou falar sobre fatos Que são São Mas enfim Vou falar sobre fatos desconhecidos Fatos que existem mas Poucos desconhecem Eu particularmente Ambos os dois Particularmente Não sabia de muita coisa que eu fui investigar Graças a este vídeo Aprendi e espero que vocês também aprendam Porque Se não é isso né? Você aprende Passa nos outros E você que está aprendendo também Passa a compartilha com todas as famílias Pessoal antes de mais deixar a meta novamente Minha meta pessoal Final do ano Estou aqui a divulgar vídeos para vocês Estou aqui a divulgar vídeos para vocês Estou a me empenhar muito Tentando falhar num vídeo Todas as semanas E espero que vocês também me ajudem a pessoal Então vamos a isso Vamos ouvir Então vou começar do número 5 Eu preparei 5 coisas Eu fiz aqui uma cabula Uma cabula Como sempre Como sempre Vou começar do número 5 a dizer Que no número 5 Basicamente Eu vou falar sobre os riscos dos telemóveis Que eles Os riscos dos telemóveis têm para a nossa vida Então Em 2011 nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa Então Descobriu-se que Descobriu-se que Dormir com o telemóvel perto do corpo Destrói o DNA da pessoa Destrói o DNA Ou seja Tira algumas propriedades do DNA Eles puseram alguns animais no laboratório E puseram alguns Desde pequenos Desde o feto A mãe já tinha contactos com Esses dispositivos Eletrônicos E A consequência é que os animais Nasceram Com um peso Muito reduzido Com propriedades do DNA Muito reduzidas E muito frágeis Isso dá da que? Dada a radiação O que é radiação? Radiação É um Efeito Que os dispositivos Eletrônicos Produzem Ou seja Porque Para que um dispositivo Eletrônico tenha Comunicação É necessário Que esteja ligado A uma rede Para estar ligado A essa rede Tem que estar ligado Por que? Através das ondas Eletromagnéticas Essas ondas Eletromagnéticas Quando atravessam Nosso corpo Proporcionam Essas ondas Eletromagnéticas Tem um certo dado Radioativo Ou seja Eles quando atravessam Nosso corpo Proporcionam Essa deterioração Do nosso DNA Ou seja Nós perdemos Propriedades do nosso DNA Quando dormimos com o telefone De perto do corpo E Ainda mais Isso pode nos causar Câncer 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 mesmo Podem fazer câncer Ou Deixa ver aqui na cábula também Câncer E Tumores Cerebrais Tumores Cerebrais E Tumores Cardíacos É importante Que as pessoas percebam E ter algum momento Diz Que tu és jovem Acho que A maior parte das pessoas Que estão no Youtube São jovens Então se tu fazes isso Dormir com o telefone Ao lado do corpo Elimine isso Porque estará se matar Pouco a pouco Então Esse foi o primeiro facto Já viste que são fatos Que acontecem Mas o povo sabe Então Vamos ao próximo facto O próximo facto Diz que Foi feita uma pesquisa E descobriu-se que Se o Facebook fosse um país Seria o país mais populoso do mundo Imaginem isso Se o Facebook fosse um país Seria o país mais populoso do mundo Pois o Facebook Hoje Bate Ou bateu Já bateu A meta dos países mais populosos do mundo Alguns que são a China e a Índia A China está com 1 bilhão e 38 milhões E ainda está com 1 bilhão e 29 milhões E o Facebook está com 2 bilhões e 700 milhões de inscritos não Subscritos também não Subscritos também não Você é maluco É Ou você joga Usuários O Facebook Ou seja O Facebook se fosse um país Era o país mais populoso do mundo Imagina quanto é que o Facebook gera de receita Quanto é que o Zuckerberg gera de receita É importante você saber que cada clique que você dá no Facebook Implica dinheiro na sua conta ou na conta do Zuckerberg Percebes? Então o Facebook é uma das redes sociais mais usadas no mundo Uma não É a rede social mais usada no mundo Sendo que existem 200 Mais de 200 redes sociais no mundo Para prestar atenção Esse é um facto desconhecido Eu também não sabia Já sabe agora E o próximo facto É sobre um dispositivo que nós usamos muito Até não é bem dispositivo É mais acessório Que nós usamos muito com os nossos telefones celulares Que são os fones de ouvido Auriculares Como vocês podem ver aqui nas imagens E Foi feita uma pesquisa E se descobriu que Está a ver? Quando se usa um auricular Empeçado De alguém Pode-se transmitir 700 bactérias Em uma hora 700 bactérias Em uma hora Entendeu? Então O que eu quero dizer aqui É que os auriculares São dispositivos Muito Muito bons É verdade Nos ajudam muito a ouvir 6 anos E Praticamente todos os jovens usam Mas são muito perigosos Porém Pois acarretam Doenças Muitas doenças Imagina O que é acarretar 700 bactérias Usando auriculares Durante uma hora 700 bactérias Bactérias Imagina isso Então Não estou a dizer Que devem parar de usar Auriculares Mas diminuam O uso de auriculares Mas esse auricular forteu Hum Evitar a dar A todo mundo Certo? Evitar a dar A todo mundo E também Uma das cenas Que eles aconselham É limparmos Os auriculares Com álcool 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 É tínico Para Matarmos Algumas bactérias Pegamos um álcool E começamos a limpar Para matarmos Algumas bactérias E eles disseram Que esses tipos De auriculares Mais pequenos Têm mais Probabilidade De passarem bactérias E acarretam mais bactérias Do que os auriculares É de fones Que são aqueles auriculares Grandes Como vocês podem ver Então é isso Evitem transmitir muitos auriculares Os cones de ouvido E Ya Para prolongarem Vossas vidas E O segundo facto É que Foi feita também Uma pesquisa Acho que em 2013 2013 2012 Segundo que eu pesquisei Lá na página E Descobriu-se que Um fã Um fã Nós Todos nós gostamos de alguém De um cantor E um rapper Nem que seja rapper Um artista Um fã Usa 70% Da sua Memória Imaginando E criando Momentos Com Ídolo Imagina o que é Usar 70% Da tua memória Tu só tem 30% Para pensar em ti Então Isso é muito estranho O primeiro é que isso já não acontece comigo Isso acontece mais com os fanáticos Ya Quando tu és fanático Ya Tu és fanático Isso acontece Então Evitem fazer isso Usem mais a nossa memória Para mostrar cenas E Tiago Para que pensar em 70% Usar-se Para que usar 70% Da nossa memória Para alguém que Nem nos conhece Né Enfim E Em primeiro lugar Que é uma coisa Muito Muito Fabulética Quando descobriu Fiquei What? Really? Yeah Que é o órgão mais pequeno do corpo humano Você que estava a ver esse vídeo Mas responde Qual órgão mais pequeno do corpo humano? Tens 5 Não Tens 10 segundos para pensar A contar agora 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se respondeste Ou se sabes Deixe um like Deixe um comentário Bem Um órgão mais pequeno do corpo humano É a glândula pineal A glândula pineal É um órgão do tamanho de uma ervilha Como vocês podem ver aqui na imagem É um órgão do tamanho Como vocês podem ver aqui É um órgão do tamanho de uma ervilha Imagino Que tem o objetivo de produzir melatonina 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 que é a vontade de sentir sono Yeah É A partir desse órgão que vocês podem ver aqui na tela A glândula pineal Que nós temos sono Ou seja A glândula pineal Ela tem sensor de luz Ela é muito sensível à luz Ou seja Quando chega de noite Ela sente a presença da noite E nos dá a sensação de ter sono É Essa Essa é a Funcionalidade Ou O objetivo da glândula pineal Mas infelizmente Isso varia de pessoas para pessoas Há pessoas que tendem a ter mais sonhos de dia E Outros De noite Ou seja A glândula pineal O seu funcionamento varia de pessoa para pessoa Mas Isso Há prova a ciência Mas existem algumas pessoas que a glândula pineal Funciona de forma muito Mas muito estranha Mesmo que nem poucos estudantes Os doutores Os médicos Entendem? Entendem? Então esse foi o vídeo que de fato te esquecido Eu também não sabia Aprendi muito com os vídeos Espero teres aprendido You know me Everyday I'm all of my work Ed Singer Subscreva-se no canal Deixa o like Comente Compartilhe com a família E todos aqueles que gostam do trabalho Me Uma coisa que eu deixo aqui Sempre no meu vídeo Se tu é subscrito novo Se subscreveste agora no meu canal Deixa aí um comentário Olá Diz mano Subscrevi no teu canal Eu vou passar no teu canal Tenho paciência Em passar no canal Acho que eu já passei no canal Estou quase todos os meus subscritos Todos aqueles que tem vídeos Já aparecendo nos canais Já deixei like Já deixei comentário Então eu vou continuar a fazer isso Enquanto puder Ou yeah O máximo que eu puder Ainda que eu tenha um milhão de inscritos Eu vou Vou Continuar a fazer isso Porque é muito boa a interação Hoje muito de ter interação Com as pessoas que assistem o meu trabalho Com as pessoas que Na verdade gostam daquilo que eu faço Então You know me Every day I'm on my work Bleed it You know I say